Amigos, eu vou partir o comando, mas não é por causa do jogo, é mesmo por causa do comando, ok? Parece que já ultrapassamos estes problemas técnicos. Mateus Fernandes, a voz, Manafá, amigos, é o nosso lateral direito, quem duvida? Pepe com cabelo, amém, essa foto é antiga. Ó o tempo que o Pepe não tem cabelo, amém, o Gaitanda tipo é o Borja. Ah, o Borja é usável. Grande carraça na Akajima, também pode ser interessante pelo dribble velocidade que tem. Eu vou fazer um jogo só para testar, mas acharam-me que eu não vou jogar online no PC, amigos, não vale a pena. É porque vai ser para me chatear e não... Porque é como eu vos digo, chato, é o comando não está... o comando está meio atrofiado só nos menus. No jogo, se calhar não se vai notar tanto em algumas situações. Caralho, aquele gajo anda ali... Full business, viram aquilo? O gajo pensava que eu ia voltar ao Sancho. E abariu lá um buracão. Arrumatou de pé esquerdo, né? Ali era direita mesmo, não sei para que é que ele arrumatou de esquerdo, não sei se é o dele. Meu Deus, chato. E agora, olha aí, este triângulo lá para a frente e como isola o gajo. Penalti. E agora, para matar um penalti? Vou bater um penalti nisso. Mano, a bola estava lá dentro, chato. O William, monstro. Estes passos são automáticos. Ah! Não quis dar mais um toque desse, de pace. Meu Deus. Ué! Ai, que sorte. Olha isto, amigos. Mano, estão lá dois jogadores. Faço um triângulo para a ala. A bola vai para o meio dos dois, tipo uma força do caralho. Parece quase um remate. Quale uma também, né? Duas já não. Mano, tirando aquela desgraça deste tossar aqui do meio campo. Aqui pode ter mais. A gente aproveita aqui mais dois jogos, o Alain e o Arnold e o Sancho. O que é que a gente pode fazer, amigos? Vocês viram este gajo a jogar a bola? Dribulador rápido. Dribulador técnico. É por isso. O gajo é muito... É insane, não é? Tipo... A equipa titular, neste momento, se calhar aguenta um bocadinho para fazer mais uns jogos, não? Para ganhar uns trocos. Mas a gente precisa de coins para começar a fazer equipa, não é? E se a gente vai guardar, a gente nunca anda com isto. Sim, como a gente vai jogar na Playstation 4, não vale a pena mesmo, chato. É isso. É isso, amigos. Aqui não vamos pensar no futuro, não. É já para tentar usufruir ao máximo no presente. Que esta é a arranjar já coins aí rápidos e fuck it. Entretanto, temos 16 mil moedas. Pronto, 16 mil moedas. Não dá para grande coisa, não? Mas... 71 de velocidade para começar. O Bambé é usável. Temos que ver aí alvos. Jovan é um alvo. O Corona agora será caro, não é? 700 coins é o Luís Dias Valshat. A gente pode ir rodando o Luís Dias Everton. O que é que acham? Caralho, Manafá, amigos. O Manafá está baratíssimo, amigos. Isto é a carta para valer uns 15 mil coins. Comprem todos. Mano, o Edwards, amigos. Só o vento leva o homem. 48 físicos. Será que dá para usar? O Corona, 2200. Para agora, temos isso, amigos. A gente vai experimentar aí um avançado ao outro do Porto. Mais um avançado ao outro. Vamos ver se experimentamos também o Sporar. A gente vai experimentar vários. A base da... Marega, Marega. 2,5. 90 de físico. Arruma-te para uns livrador rápido. Arruma-te para o exterior de pé. Arruma-te em jeito. Caralho, é mesmo? O PEP deve ser caro, chato. Quê? 1200? Ah, vai. Ok. Alguém mais worth it que o Gabriel, chato, para o meio-campo. Moriba e Tarato. O Tarato vem do colete do treino. É, a gente está com essa tática aí, amigos. Ruba na Morim. E agora, vamos lá perder um joguinho, não? Falta-me gente no banco. Respeito à história do Valschmidt. Nossa. O guarda-redes foi para o outro lado, amigos. Eu tenho que trabalhar mais para marcar golo, não é? Mas está bem. Falta-me. Luka. Parecia aquele gol na primeira que ele marcou, chato. De capa. Marega. Ah, o gajo agora nasceu com a reza mesmo, mas aí tinha muita força no chapéu, vou pôr o Tarapto, vamos experimentar o Nunes. Não! Ah, não! Caralho, esta malta sabe toda bater livre, chato! A minha tática é boa para atacar, mas a termos de defender, em termos defensivos, os médios centros apoiam um pouco ali as defesas, às vezes há muito espaço. Mano, a cena com o Uribe em relação a Gabriel, só tem mais velocidade mesmo, isso aqui é importante. Deixa eu comprar mais um ou outro jogador aí para experimentar, amigos. Uns contratozinhos. Boxley Chamberlain! Boa! Esta tática deve ser a minha tática preferida do FIFA, tipo, de sempre. A tática que eu mais usei, de sempre no FIFA, tipo todos os FIFA's falando, ok? 4, 2, 3, 1. É uma tática que dá muita segurança defensiva e depois não deixa de ser perigosa a atacar. Vamos experimentar o Luís Dias, chegámos agora com o Cebolinho e agora a gente vai trocando aí. A gente pode experimentar também o Uribe em vez do Wendel, ver como é que ele se comporta. Caraca! O que é que foi aquilo, amigos? Uma perna elástica, eu vi! Nicolás! 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 Tanca! Não defecto do guarda. Será que será punido? É uma intervenção timelada! Vai ficar punido aqui? E agora ele pode players! Poder p Meio Deus! Um gás está na Disney! Muito bom! Tio! E um gol! Maravilhoso! E eles aceleram da oposição! Nossa, com o direito, porquê? Mete o esquerdo, senhor. O remato iria ser melhor, de certeza, não, sabe? Caraca! Gosto de volar com o Dims! Tira-lhe a bola ali com uma pinta abaixo do pé! Eita! Meu Deus, Marega! Caraca! Caraca! E aí está a fita para a bola! Não, não, não! Vou buscar o Sportar para experimentar, não? O Manafat esteve ali, viram? Exemplar! A gente vai fazendo os objetivos agora assim, depois quando faltar, tipo, menos objetivos, a gente... vai ver o que é que é preciso fazer para desbloquear, não entende? Nós jogamos aí para os objetivos. E aí Caraca! 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 E aí Seguir! E aí E aí E aí E aí